MÚSICA E a mãe dele ficou no... Vamos lá. Ahn... Vamos por esse cara aqui pra lutar, mano. Ele vai dedicar que vai estragar o rolinho. Ai não vai dar certo. E o servidor também tá dando margado. Ele tá dando margado. Ai, bom, vamos lá. Ehm... Vamos por esse cara aqui pra lutar, mano. Mano, sem encontrar algum infarto, eu tô ferrado, mano. Caraca, eu fui tentar trollar de outro jeito, né. tipo chegar perto, chamar de núcleo só que não deu muito certo, mano então vamos tentar assim vamos trocar aqui o poder para não ficar muito apelão depois já dou o lá peraí a churrada começou a latir agora deixa eu dar o lá beleza vamos aqui os caras estão ficando forte tem muita coisa que vão fazer, é só ficar apelando nossa, mas ele ainda não sabe nossa, que mira boa eu acho que isso aí não vai perder a fama ele é igual ao tirulito, tá ligado? ele é de burro eu tô matando aqui vou matar o pessoal tudo assim, mano caraca esse aqui é mais que fazer especial vai ser os dois, quer ver? bora ver? falei que vocês gostaram? que isso, mano nossa, vai dar muita merdista aí junto pera lá vamos matar esse povo aqui mano, eu tô matando por diversão, né? porque agora não tem nada a fazer na minha vida fura uma bosta, não tem nada a fazer é só matar mesmo nossa, a churrada começou a latir agora olha a vida mas releva vamos tentar matar esse god aqui nossa, esse god aqui vai ser difícil beleza a gente pode colocar, vamos colocar o Kaioken, né? mostra como ele é ruim Kaioken a gente coloca sim vamos colocar o Kaioken em cima não colocar uns 5 vezes, mano não quero nem saber, mano mas ele vai achar que é o Unger mas tá bom vamos lá nossa e acho que a pele é um chave eu não sabia que era tão forte mas tá bom vamos abaixar então não viu então então não é muito forte não é forte assim, né? quem tá usando principalmente vamos lá ahn ah, o cara saiu ah, mataram roubaram minha kill aí não, né? opa, esse aqui não é mata esse aqui não é mata vem cá nossa, esse aqui vai ficar muito puto, mano vai vir um Kaioken lutando com o cara olha isso, mano o dano, mano caraca forminha tá ajudando muito, mano nossa trava não matei? matei beleza, vamos matar esse cara aqui caraca lista de mortos aqui, mano beleza vamos aqui hum tá chegando muita gente, mano vamos matando até chegou um foo aí eu tô lascado ou não vai saber vamos matar o Kaioken aqui vamos matar o irmãozinho aqui, nossa vamos matando vamos mistar não sei quem quer ver, ó hum vamos aqui, beleza olha que abusado nossa, aqui deu dano, hein? esse deu dano, hein? beleza, agora vamos lá pra onde vamos aqui ah, não tem nada assim eu achei que tinha uma forma nova então não é relevo vamos aqui vamos ver esse lado aqui podia ter uma atualização, né? mas não tem colocar um XP pro pessoal aí pra rápido né? podia até que ter, né mano? não ia ser nada mal mas, né? não tem mas, né? então vamos assim, desse jeito, né? eu tô mais fácil eita, porra agora tem o goze peraí deixa eu pegar um poder aqui bom aqui, peraí esse aqui, ó nossa, o cara vai virar isso aí, mano é agora que você morre, mano eita, porra, ele morreu agora tô lascado vou até aumentar o poder aqui, ó aumentar o poder porque esse aqui é forte esse aqui é OP vamos aqui, ó vamos colocar aqui, ó Kaioken não vai matar, não mas e se vai? quer ver o poder? sente o poder agora, amigo sente o poder ó, olha isso caraca, se ele ficasse se ele tivesse parado ali ele tava morto já olha aqui, pra você ver faz isso não ah, mano, sou muito vesgo agora ele vai correr beleza vai nada vamos lá atrás vem cá corre não olha o jeito que eu faço chupar o que aí, gente quem pergunta tanto como opa aqui fica opando assim ah, mano vem cá, mano nossa, ainda tô doente mas tá bom vamos aqui mano ah, desiste desses caras esses caras vão ficar correndo só ó lá eu lá tô com preguiça tô preguiça de ficar correndo atrás do cara vem cá opa de personagem vou matar falei meio errado aqui mas tá bom vem cá, mano ah, desiste desses caras vou passar o tempo mesmo porque lá, né ela consegue opar vamos lá vamos aqui vamos tentar vamos tentar, né vamos ver se ninguém estragou o rolê, né bom, ninguém estragou até agora, né vamos ver se ninguém estraga, né chega lá e fala que é fua aí estraga o rolê não vai ter graça, né é porque tem graça, mano ver tipo o cara é fortão, mano aí ele acha nossa, é um cara é o que? deixa que eu mato aí vai lá e mata e não mata nada beleza vamos aqui vamos lá vamos matar esse povo aqui peraí vamos aqui, ó tô aqui pra você pega o que? beleza pegou o que? pega o que aí também, mina pegou o que aí também, mina pega o que aí também, mina matei o meu amigo também vai pra você ver olha que maldade pega o que aí pega o meu que aí também tá pega o meu que aí também tem alguém que quer pegar o meu que? maldade vou ficar de cara com quem mesmo não é nem velho vai com a minha blusada vem cá vou tomar um big na cabeça agora agora é matar os seis dois falei? olha que mito tem alguém melhor que eu? tem não como é que é? olha pra você ver vem cá cortei mano, acho que ela não é full, mano ela tá meio estranha quer ver que essa menina é full, mano? tô até vendo olha isso aqui, deu dano, hein? miserável vem cá corre não mas cadê? só falta chegar um dinho aí, mano ah, já estragaram o meu rolê não, não, não fala não não, gente estraga o meu rolê não tem graça eu só tô matando por diversão peguei também, menina peraí op, trava não pronto agora tá melhor o que é isso? sabe que eu usei essa pancadinha? esses caras são chatão, mano que fica vendo status aí não tem graça ah que graça tem isso? acabou com o rolê nem zoar, mas eu posso é a trollada foi pro brejo não, pelo menos deu pra trollar na terra mas oi sabia que ela era a dire ela era a dire falei agora vai correr, quer ver? pega só, quer ver? vou colocar um vou colocar o ruzi aqui, ó quer ver que ela vai correr? paga um cincão se o bagulho for melhor ainda, quer ver, ó ela vai correndo quer ver? cadê essa menina? lá, correu viu? pra saber que apanha ah, estraga o meu rolê deixa eu ver se ela saiu mesmo ela saiu tem um avião aqui em cima, né? tá, 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 tá dando então tá bom nossa bom barilhinho de avião chato bom, galera se vocês querem mais vídeos novos dê seu like, beleza? então, esse foi o vídeo espero que vocês gostaram se vocês gostaram já sabem do seu like então, beijos, abraços amo vocês e fui tchau tá travando, é muito aqui, mano é igual maldade de você matar ele? será que é maldade ou não? ops foi sem querer peraí que não vai matar aqui o cara também nossa tão matando é tudo aqui mas se, mano vou colocar é rosê peraí, vem que você vai me apanhar agora agora esse maluco aqui já era peraí já que não está aqui mesmo eu vou descer a dinho peraí que esse cara quer pedir aqui, ó vem cá vem cá agora serve o poder vem cá vamos esperto vem cá vem cá vem cá